Eu tenho que achar uma chave nesses... Eita, mas já morri! Gente do céu! Tem uma chavinha aqui escondida nesses baús. Eu tenho que encontrar qual? Meu filho, me fala logo. Ele não abre a boca, gente. Ele só fala pra eu procurar. Naquele eu já morri. Vamos ver se tem aqui. Eita, aqui eu me... Que isso? Me transformei numa galinha. Gente do céu, olha que bonitinho! Foi um feitiço, né? E agora? Como é que eu volto assim normal? Não dá? Gente do céu, eu vou ter que ficar o jogo todo assim de galinha? Meu pai amado! E agora eu tenho que achar a chave. Vamos procurar aqui. Será que tá aqui? Consegui achar a chave, gente. Ué, mas eu ainda continuo de galinha. Meu Deus do céu! Consegui abrir a porta de galinha. Vamos ver até onde que eu vou assim, né? Será que é até o final? Ai, meu Deus, pra onde que eu vou agora? Vai, galinha, procura aí a saída, minha filha. Gente, ai, olha, passei tão rápido. Olha que é uma boa ideia, hein? Será que eu consigo pular aqui? Gente, o menino morreu aqui na lava. Só tá os ossos dele, tadinha. Vamos ver se eu consigo pular, então, lá pro outro lado. Já que a galinha, né? Será que voa? Voa! Uau, que maravilha! Agora sobe. Olha como é que ela sobe voando, né? Já que não tem pernas. Quer dizer, tem patinhas. Ih, é patinha, gente. Que galinha. Até em duas, né? Tadinha. Duas perninhas. Ah, e o checkpoint. Será que é aqui? Gente, foi daqui que eu vim? Não, tá certo. Agora eu tenho que pular aqui. Ai, meu Deus, é lava verde. Olha, que legal. A galinha voa. Que maravilha. Tem o lado bom, né? De ser uma galinha. Será que tem que pular aqui dentro? Ai, não, gente. Eu vou subir aqui. Vou passar muito rápido. Ai, meu Deus, vai caindo. Eu nem sabia que caía, gente. Mas, olha aqui, eu tenho que pular. Vai, galinha! Ai, meu pai amado. Ai, corre. Corre, galinhazinha. Ai, meu Deus. Pra onde que eu vou aqui? Eita, ele tá atrás de mim. Ai, vou correr aqui até chegar no checkpoint. Vai, vai, vai. Ai, eu acho que eu vou conseguir. Consegui! Checkpoint, gente. O homem sumiu, né? E eu tava correndo igual uma louca. E agora? Gente, eu tenho que passar essa ponte? Ou tem outra saída aqui? Aqui não dá, né? Desce, galinhazinha. Gente, eu vou ficar de galinha até o final desse jogo. Como é que eu vou passar aqui, gente? Não dá. A ponte subiu, né? Será que abaixa? Ela tem que abaixar de novo pra eu poder pular. Abaixou. Vai, corre, 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 galinha. Ai, meu Deus do céu. Tem que ser muito rápido. Vai. Ai, gente, ela tá indo muito devagarzinho. Pula, pula!